Boa tarde, gente. Boa tarde. Muita gente me pediu para gravar um vídeo de onde eu compro esses vestidos. Eu fiz uns vídeos curtos, eu vestida neles e me perguntaram, você comprou? Quanto custou, não é? Porque ele é muito lindo, gente. Olha, tem vídeo eu usando eles. Olha, todo de borboletinha, bem soltinho, não fica apertado. Eu comprei tamanho M, ficou excelente meu corpo, eu sou magra, mas eu peso 56 quilos e tenho 1,58m. Então, eu fiz um vídeo com eles, vestindo eles. Ficaram assim, maravilhosos. Eu amei, foi a primeira compra de vestidos que eu fiz num site importado. E muitas gente, ah, não perde não, que não vem, vai se arriscar, perder. Muita gente pensa assim, olha, gente, eu comprei. Tá toda ainda amarrotada, que tava no saquinho. Olha lá o saquinho que eu tirei agora. Comprei esse vestido, ele custou R$44,00 mais frete. O frete foi R$20,00, ficou R$64,00. Olha, que maravilha, que lindeza de vestido, gente, olha. Diferente, né? Não tem igual nas lojas de lojas aqui, minha cidade, tá? Aqui tem muitos vestidos baratíssimos, mas não são iguais, né? Eu queria uma coisa diferente. Eu queria um vestido bonito, assim, uma estampa diferente. Eu gosto muito de amarelo. Eu pedi no site da Wish. Gente, Wish ou Ash? Eu acho que é Wish, viu? Já tem inglês, Wish. Olha que maravilha. Escreva assim, W, W, H, I, S, Wish. Escreva assim. É um site de compras, né? De vendas, importado. Você pega promoções maravilhosas. Eu não peguei promoções, mas peguei esse vestido belíssimo. Olha aí, gente, que maravilha. Comprei esse vestido, já vesti, assim, pra tirar fotos. Postei no Facebook, postei no Instagram, aí no Instagram, gostou, perguntou onde você comprou e quanto custou e se chega realmente. Seu site é confiável, gente, é confiável. Eu comprei e chegou. E eu já estou assim, gente, maravilhada com eles. São belíssimos. O tecido é muito bom. Ó, o tecido é uma cedinha, tá? É uma cedinha. É um cedinho de seda. Maravilhoso. Olha aqui, esse eu comprei também. Custou também R$70, tá? Muito lindo. Amarelo, que eu amo amarelo. E eu faço um composê com minha bolsa de crochê, que eu tenho já, né? E meu chapéuzinho amarelo, não quero dar um passeio à tarde. Fica muito bonitinho, tá? À noite, eu posso colocar um cintinho ou preto ou amarelo e calçar um saltinho. Aí ele se transforma no vestido de luxo, não é? Então, vai de você saber arrumar. Durante o dia, uma sandália rasteira, uma bolsa de crochê, um chapelão e você vai passear, tá? À noite, um cintinho fininho, saltinho e você está arrumada pra qualquer evento. Porque o tecido é bom, tá? É um cedinho de seda, é gostosíssimo. É macio, veste muito bem. Então, aconselho a vocês lá. Quem quiser comprar, pode confiar. Eu comprei e veio direitinho. Eu estou acostumada a comprar em saques importados. Eu gosto muito de roupas importadas, sabe, gente? Porque é diferente, tá? São roupas diferentes que a gente não encontra. Assim, todo mundo usando igual, né? Não importa, não. Mas às vezes a gente quer ir pra igreja, quer ir diferente, quer ter uma roupinha bonitinha, arrumadinha. Aí você tem um estilo diferente, tem uma festa, uma reunião. Aí você quer, né? Ir diferente. Então, é uma boa compra. Olha aqui, esse é lindíssimo também. Eu amei esse vestido. Eu não gosto de vermelho, viu, gente? Gosto não. Mas eu comprei esse vermelho. Eu não sei nem como eu comprei esse vermelho. Eu acho que fui eu que errei. Não foram eles. Lá do site da Wish. Eu que fiz o pedido errado. Mas gostei do vermelho. Vermelho intenso, tá? Longo. Esse eu pedi G. Não, esse eu pedi M. M. Olha aqui, M. Esse eu pedi M. E ficou ótimo, viu? Ficou maravilhoso. Assim, quando eu quero mais salgadinho, eu peço o G, que é o L. Mas eu pedi esse M. E ficou muito bom, tá? Ficou lá maravilhoso. Tem a manga longa. Ideal pra vestir à noite, não é? Uns dias mais frios. É um tecido muito gostoso também. Uma cedinha, um setinho de cedo, ó. Muito lindo. Tem essa estamparia belíssima. Belíssima. E quando você veste, ó. Tá vendo como ele é? Muito bonito. Lindo, 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 lindo. Vale a pena comprar, gente. Vale a pena. Isso tem duas partes, olha. Vale a pena comprar. Porque não é caro. E é belíssimo. Olha aqui. Então, esse é o vídeo que eu fiz pra você. A pedido. Aqui eu fiz outros vídeos. Shorts, né? Vídeo curto. Falando que comprei Esses vestidos. Vesti os vestidos. Mostrei a vocês. Então, muita gente me pediu. Ah, você comprou aonde? Você comprou. Comprei, gente. Na Wish. Comprei esses vestidos. Já comprei. Também outras coisinhas. Mas, vou mostrar a vocês os vestidos. Porque muita gente pensa que não vem. Tá. Alguém gostou? Dá um like. Tá? O site é Wish. Tá? Você pega umas promoções lá bacanas também. Que às vezes chega até por três reais. Depende de você pegar a promoção deles, né? Tem várias promoções, descontos. Então, comprei três vestidos, olha. Esse vermelho, belíssimo. Esse amarelo com preto. Com esse floral lindo. Lindo, lindo, lindo. Na frente e atrás. Tá? Esse também tem a borboleta na frente e atrás. Todo borboletado. Perfeito. Lindo, lindo, lindo. Esse tem o floral só na frente. Tá? Atrás ele não tem floral. Mas, vale a pena você comprar. São vestidos belos. Belíssimos. E, razoavelmente, preço não é ruim, não. Preço não é caro, não. Não achei caro, não. O vestido desse no Brasil, você não compra menos de 150 reais. Que é bom o tecido e é diferente, né? Não é um vestido comunzinho. Bem feitinho. As costuras bem feitas. Toda bem acabada. Não é fino demais. Não dá pra você usar sem nada por baixo. Tá? Não é finíssimo, finíssimo. Tem um brilho, um brilho assim, um pouco de brilho no tecido. Maciez bacana. Eu gostei. E vem, viu, gente? As roupas vêm. Os vestidos vêm sim. Podem comprar sem medo de perder. Porque o site é confiável. É só vocês escolherem a gosto, né? Aqui estão meus três vestidos que comprei na Wish. Que tem vídeo aí. Eu gravei shorts. E muita gente ficou perguntando onde comprei. Né? Foi na Wish. Bom, tá aqui esse videozinho. Foi feito a pedido. Quem quiser comprar, tá? Pode comprar que vem. Demora um pouquinho assim, né? Trinta dias, mais ou menos. Esse demorou uns trinta dias. Foi. Trinta dias. É, porque vem da China, né? Mas chega direitinho, bem embaladinho, sem defeitos, tá? Então, vale a pena sim vocês comprarem lá nesse site. É o Wish, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Até as próximas comprinhas, né? Aí eu vou fazer pra vocês novos vídeos. Tchau, gente. Aqui está. Olha. Maravilha. Tchau, tchau.